Sem informação, sem fundamento, sem noção, sem sentimento A mãe rezando é livramento, respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porquê, nem contestei, nem pra quê Pergunta é o que não falta, o que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá, eu tava cheio de... Bate e volta, Gabriel, começa Gabriel contra a Levis que eu quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver B.T.S. Ae Hoje pra você é poucas, deu pra ver Levinsky Literalmente hoje marca a toca Deu pra entender, meu mano, cê é chacota Hoje cê é marca a toca, vai embora, então se toca Se liga agora, eu faço sem lavagem, ei O Bob é careca, ei, mesmo assim ele passa mensagem Então você pode falar Se liga agora, você tá pagando esse que aqui é o papel Pra você, mano, eu não tiro o chapéu Nada a ver, você não tira o chapéu Conheço o Bob, mas batalha é o frenético mundo de Gabriel Ei, você não entende essa fita, tio Você tenta aqui agora, mano Sabe que agora na rima você tá entendendo, você vai embora, tio Só que você sabe, mano, que você não aguenta Que essa é a preta, não é o frenético mundo do Gabriel Eu te jogo pra outro planeta, cê pode falar Se liga agora, você sabe que é você que tá pagando Levinsky já chega na base de desabocando Por isso que você tá se machucando Mano, aqui eu faço minha parte Mamando pra outro planeta Eu sou o primeiro MC a rimar em Marte também Porque, meu mano, Gabriel te espanta Já que é Bob, o rap que eu faço vira mantra Ei, só que você não entende Se liga agora, cê veio panguar Cê foi pra Marte, só que rimou ruim O marciano te expulsou de lá Então cê pode falar, se liga agora, você sabe que cê apanha Pode vir na batalha com o seu trocadilho Que mesmo assim cê não me ganha Nada a ver essa fita, meu mano Bebendo agora, você tem perigo Pode falar de marciano Mariana é meu amigo Então dá nada Essa vida, mano, que eu tô te falando aqui nessa sessão Se achar estrela na sua testa tem constelação Ei, Mariana é seu amigo Se liga agora, você não é chegado Agora deu pra entender Pelo seu amigo, você foi carregado Então pode falar Se liga agora, esse daqui que é o proceder Pode chamar o Mariana, até porque ele rima mais do que você Aí família, todo mundo ouviu a rima? Fala assim com a cabeça, todo mundo ao mesmo tempo, viram? Não viu nada aqui no balão, só a cabeça que não viu Barulho para as rimas do Gabriel De novo, vamos na redicção Barulho para as rimas do Gabriel Barulho para as rimas do Levisky Barulho para as rimas do Levisky Terminou Começa, certo? Ei Ei, ei, ei Você falou de constelação Só que você que pede a linha Por isso não é constelação Só que você paga de estrelinha Pode falar Se liga agora, você sabe que você que não me ganha Você pode ter nome, só que você só ganha assim Foi em questão de ter fama Pode crer, tudo bem Você falou que o Gabriel tem nome, otária Nome todo mundo tem, tiozão Você tem que tá agora, meu mano, vai vendo Você se acostuma Porque eu não morro pra virar estrela Gabriel nasceu pra ser uma É, só que você não entende Se liga agora, então pede pá Nome todo mundo tem O seu só faltasse honrar Mas tudo bem, deixa eu falar Se liga agora, você sabe que você não é canjou Por isso que agora você vai cair Olha, Gabriel, você não é anjo Cala a boca, mano Você tá entendendo que eu rimou agora sim Não honrou meu nome, não sou meu nome Porque o rap não faço só por mim Tio, essa você tem que entender Tá ligado, mano? Que eu chego te falando com a sua fã Tá ligado, meu parceiro? Que eu chego te matando Hip hop e fez a do Gabriel Tô mais insano Só que você não entende, mano Se liga, porque agora você que tá panguando Sabe que agora é visto que chega te matando Pode falar muito, tão cair aguentando Ó, se liga agora, você sabe que eu faço Não é sem proceder Não é que você só faz por si É que você não honra nem por você Mano, você tá ligado que eu chego no improvisado Eu tô rimando contra um rádio teado, tio Essa aqui é a fita, você tá ligado, meu mano Que eu faço aqui desse jeito E nem é o equipamento que tá com defeito Ei, então você pode falar Se liga agora que esse caô Cê quer comparar do meu erro, cobra vacilo Só que você também errou Então cê pode falar, meu mano Se liga agora que essa é levada Quem cobra vacilo nos outros Não pode vacilar na caminhada Mas todo mundo, mano, tem defeito Eu vim pra consertar a sinfonia E o rap é meu conserto, tio Você tenta agora Mano, tá ligado? Porque eu sempre tô esperto O rap é meu conceito E com o rap eu tô certo Foi separado, é votação, foi separado Foi lá, aqui, aqui, mano Não foi geral É certo, né, mano Foi lá, aqui, aqui Não foi geral Certo? Barulho para cima da Levisca Gabriel Levisca Gabriel Terceiro round de demônios Tá que pariu, hein, mano? Que grito geral, então E por pari? Concerto, concerto, concerto Quem começa? Você começa Levisca Levisca, começa, mata e volta Do, 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 do Certo, esse é o round final Se matem, hein Filhos Tô careca Porra, mano Vai Assim, te explico na levada Cê fala que é sinfonia E você não aguenta uma oitava Por isso que cê sabe Que eu que vou além Você é a sintonia Eu represento o Beethoven Aê, mano E eu não morro Você é Beethoven, racionais Hoje eu tô aí, estilo cachorro Tio, isso é muito avançado Pra suas rimas Porque Gabriel já determina Determina não Cê sabe que eu não corro Você é estilo cachorro Eu sou o dado do morro Então cê pode falar Se liga, cê se cresce É que teoria da favela Sempre o que um só dergodece Mano, tá ligado? Você não se identifica Você é soldado de um morro E eu sou o soldado que fica, tio Você tenta agora, mano E eu não sou o bricô Você é MCV, viu Versão acústico Ei, beleza Soldado que fica Só que você sabe que agora Você não se identifica Sabe por que? Te explico, aliado Enquanto uns tão morrendo Outros tão matando Você só fica parado Aí, mano Aqui você só corre Só que no final das contas Todo mundo morre Entende? Porque eu tô com os meus Você não se identifica com você Mano, então graças a Deus É, beleza Só que o ciclo se enterra Todo mundo morre E a questão é de o que você deixa para a terra Então, cê pode até falar Esse daqui que é a lavagem Na terra, mano Você só tá de passagem Cala a boca Eu tô de passagem Igualzinho você E pra esse mundo E pra esse mundo E pra essa terra Eu deixei a R.A.P. Ai, tiozão Pode ir pra Deixei a R.A.P. Só não deixei você ganhar Todo mundo ouviu a Zima Bala essa cabeça aí Todo mundo ouviu a Zima Ah, mano Tá bonitinho Que bosta que eu falei Bonitinho, né Barulho para a Zima Da Levisca Gabriel Barulho e mão para a Zima Para a Levisca Barulho e mão para a Zima Para o Gabriel Levisca Levisca Para a Zima É de mão, mano Eu acho que é o terceiro Eu acho que é o terceiro Que é contra? Que é contra? Mão para a Zima Para a Levisca E deixa Deixa Levisca e deixa Certo? Vamos lá A1 Levisca Palmas para essa batalha Boa, Gabriel Obrigadão